Música Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, suspende decisão e permite descredenciamento de centro universitário de Florianópolis. Após procedimento administrativo, o Ministério Público Estadual recomendou à Prefeitura o descredenciamento do centro universitário municipal de São José, na região metropolitana de Florianópolis. Para o MP, era necessário interromper a oferta do ensino superior pelo município porque as condições eram precárias e para manter a atividade educacional, seria necessário investimento que a Prefeitura não poderia realizar, sendo mais viável a realocação dos estudantes em outras instituições. Durante as tratativas para o descredenciamento, incluindo a transferência dos mais de 800 alunos para outras instituições de ensino superior, a Defensoria Pública ajuizou a ação civil pública para garantir a continuidade do funcionamento do centro universitário. O pedido foi indeferido em primeira instância, mas após recurso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu parcialmente o pleito. No pedido de suspensão dessa decisão, o município alertou que o prejuízo e a possibilidade de dano decorrente da paralisação da transferência dos alunos seriam suportados pelos próprios estudantes, pois eles teriam que aguardar providências para a retomada da oferta de ensino pelo centro universitário. De acordo com o presidente do STJ em exercício, a decisão da Justiça Estadual, que antecipou tutela, interferiu indevidamente no procedimento adotado pela Prefeitura para o encerramento das atividades do centro universitário. O ministro Jorge Mussi afirmou que o município de São José conseguiu apresentar argumentos suficientes para justificar a suspensão da decisão, mantendo o processo de descredenciamento do centro universitário. O vice-presidente lembrou ainda, ao suspender a decisão do tribunal catarinense, que não se pode permitir que seja retirado dos atos do Executivo a presunção de legitimidade, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento do Estado.